Pessoal, esse vídeo aqui vai ser por causa de um comentário que eu recebi hoje aqui de um rapaz que falou que eu sou escravo do PT. Vou até usar o livro como exemplo pra vocês entenderem, tá bom? O que que acontece, pessoal? Em sociedades tem pessoas que elas são ignorantes. Primeiro, vamos definir o que é ignorante. Aqui, ignorante no português, tem aquela impressão que é uma pessoa agressiva, que xinga, que bate. Não, ignorante é quem desconhece um assunto, quem ignora, quem sabe nada sobre um assunto. Por exemplo, mecânica. Eu sou um completo ignorante em mecânica. Se você me der um carro pra arrumar, eu não vou saber nem o que que é uma vela, o que que é não sei o que, onde é que fica o motor, eu sou ignorante nessa área. Medicina, eu não sou médico. Se você me der um paciente pra operar, arrisca eu matar o paciente mais rápido que a doença, porque não é minha área, então eu sou ignorante nessa área. Isso, e muitas outras áreas. Então, tecnicamente, todos nós somos ignorantes, tá? Porque nós sabemos, às vezes, sobre a nossa área, sobre o nosso assunto, mas não sabemos sobre áreas específicas dos outros, correto? Agora, qual que é o problema? E isso é normal. Todo mundo é ignorante em uma área ou outra. Agora, o problema é quando a pessoa que é ignorante, ela quer se meter numa área que não é dela e quer saber mais do que a pessoa que estudou aquela área. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco isso na psicologia, que é o efeito Dami Kruger. A pessoa não sabe nada do assunto, mas quer saber mais do que a pessoa que estudou o assunto. Tem um canal aqui, o Porta dos Fumbos, que eles fizeram até uma vez uma série de vídeos assim, chamado Grande Debate, onde eles mostravam isso, né? A brincadeirinha deles, uma dramatização, mas era divertida. Onde eles botavam um especialista na área para debater com uma pessoa completamente ignorante, falando um monte de besteira e ainda querendo saber mais do que o especialista. Por exemplo, uma vez eles fizeram um debate sobre vacina. Aí botava lá uma médica explicando a importância das vacinas, para vacinar as crianças e tal, para evitar doenças. Aí botava o cara lá, não, meu filho não vai pegar HIV se tomar vacina, eu não quero vacina não. E se você for vacinar, meu filho, eu te dou uma porrada, que não sei o quê. É exatamente isso. A pessoa não sabe nada sobre o assunto, mas ela subestima o conhecimento daquela pessoa que estudou. Então vamos ser bem honestos. Que nem eu falei para vocês, química e física são duas matérias que realmente eu não gosto, não me atraem. São ciências importantes, só para deixar claro, tem muito respeito para quem estuda, mas eu gosto mais de ciências humanas, tá? Então não são áreas que me atraem. Então, por exemplo, eu não sei nada da tabela periódica. Realmente eu não sei. Então, tem como eu falar que um químico está errado? Não. Se eu fosse debater com um químico, eu ia levar uma surra. Não sei nem qual o símbolo daqueles gás da tabela periódica, gás leves, gás pesados, enfim. Eu ia levar uma surra, porque não é a minha área. Então eu respeito um químico, porque eu sei que ele estudou isso. Então é a área deles. Então não me meto. Tanto que eu não tenho um vídeo aqui no canal se quer que fala de química. Vocês já notaram? Às vezes eu falo um pouco de biologia, porque eu gosto de ler biologia. E às vezes eu falo um pouco de psicologia pelo mesmo motivo. Agora, química, física, são áreas que realmente eu sou um completo ignorante. E alguns ignorantes, pessoal, eles são tão assim ignorantes que eles começam a subestimar a inteligência das outras pessoas. Porque se você é uma pessoa que você é ignorante em uma área, como eu falei, todos nós somos ignorantes, tá? Para começar. Normal. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu vivo errando aqui nos vídeos. Às vezes eu falo o nome errado, às vezes eu falo a palavra errada, às vezes me dá um branco e esqueço alguma coisa que eu ia falar. É normal. Agora, o problema é quando a pessoa quer se meter e quer impor a sua ignorância para quem estudou e acha que sabe mais que a outra pessoa. Vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro, o Nando Moura. O Nando Moura fez um vídeo anos atrás falando que o nazismo era de esquerda. E também é uma tática deles, né? Falar tudo que é mal tem que associar à esquerda. No programa Jovem Pan, por exemplo, aquele Marcos, que eles chamam de super-homem, o cara que usa óculos, tem os traços, que parece o Christopher Wee, ele falou que toda a ditadura é de esquerda. Toda. Então, essa é uma tática deles, né? Para tentar jogar para a opinião pública que a esquerda é má. Tudo que não presta é da esquerda. Ignorando que várias democracias do mundo e potências ocidentais têm direita e esquerda. Mas aqui no Brasil, na terra do Piniquim, eles jogam tudo de mal para a esquerda. O Nando Moura fez esse vídeo e ele citou alguns livros, ó. Esse livro aqui é um dos maiores... Aqui é o livro dos Mormons, só estou usando como exemplo. Esse aqui é um dos maiores especialistas em geopolítica global. Olha o que ele disse, ó. Nazismo e comunismo são gêmeos, héteros e gotos. Está vendo? Eu tenho livros, eu li, eu estudei. Aí, o Leon e a Nilce fizeram uma resposta para ele. Eles têm o mesmo livro que o Nando Moura estava citando. Eles falaram, olha aqui o Nando Moura, ó. É o mesmo livro que você citou. Agora, vamos entender a frase aqui que ele falou, gêmeos, héteros e gotos. O que é hétero? Hétero é o oposto. Como, por exemplo, o heterossexual, que sente atração pelo sexo. Oposto. Então, se é hétero, não é o mesmo. O que o autor do livro estava dizendo é que comunismo e nazismo, eles têm aspectos semelhantes, mas estão em aspectos políticos opostos. Um na direita e o outro na esquerda. Eles têm algumas características que vão convergir, sim. Mas eles estão em aspectos políticos opostos. Por isso que é hétero. E mesmo assim, o Nando Moura ainda tentou responder eles tocando guitarra, né? Para tentar refutar o argumento deles. Quer dizer, se eu sou ignorante no assunto, levo uma surra de quem estudou o assunto e ainda quero tocar guitarra para tentar provar que eu estou certo. Eu estou subestimando a inteligência daquela pessoa. Aí não dá, né, pessoal? Outro caso que aconteceu parecido foi aqui com o Antônio Miranda. O Antônio Miranda teve uma tretinha com aquele professor Leonardo. O professor Leonardo entrou na live dele, né? E o Antônio Miranda falou do ponto de atarrachas, né? Que tem lá uma arca, que nem a Arca de Noé. E ele falou que não, que não tem, que ele é especialista no assunto. Ainda ficou rindo e zombando no Antônio Miranda. Olha lá, gente, olha como ele é trouxa. Ele acha que tem barco no atarracho, gente, como é trouxa. Sabe aquelas pessoas que não sabem nem argumentar o que é zombado, debatedor? Aí o que o Antônio Miranda fez? O Antônio Miranda fez um vídeo e ele pegou e fez o mesmo que o Leão e Anísio. Ele falou, ó, eu tenho o livro aqui, ó. Ponto de atarrachas. Será que não tem barco? Ele abriu e falou, ó, façamos um barco com tantas dimensões, não sei o que, blá blá blá. Ele provou que tinha. Então, o que que acontece? A pessoa, é o efeito do Dan Kroger que eu falei pra vocês. A pessoa não estuda o assunto e acha que quer subestimar as pessoas que estudaram o assunto. Então, a pessoa, na cabeça dela, ela tá certa. Ah, ganhei o debate, destruí o Antônio Miranda. Mas, na realidade, o Antônio Miranda pegou o livro e falou, aqui, ó, tem um barco. Isso a gente tem visto muito também, pessoal, nesses programas, nesses podcasts, que nem o do Vilela. Onde ele leva, por exemplo, aquele Eberlin. Acho que é Marcos Eberlin o nome dele. Ele não... parece que a área dele é química, mas ele não sabe nada das outras áreas. Então, ele vai criando conjecturas, por causa do viés religioso dele. E ele vai criando umas coisas completamente absurdas. Que virou até motivo de chacota. Como, por exemplo, o tio X, vegano. Ele foi até no programa aí do Monark, com uma camiseta, com um tiranossauro Rex desenhado, um bonequinho, um tiranossauro Rex comendo matinhos, sabe? Pra dar a entender que o tio X era vegano. Agora, cadê os dados? Cadê a realidade? Então, não adianta. Ele pode até... Ele pode até, sabe, conseguir convencer quem não estuda essas áreas. Agora, uma pessoa que estuda a área, como, por exemplo, o Pirula. O Pirula, a área dele é essa, né? Acho que é paleontologia. O Pirula, ele não vai conseguir convencer. E o pior é que, além de tentar querer convencer o Pirula, ele subestima a inteligência do cara. Agora, olha como é bizarro isso. O cara fica lá... O Pirula, por exemplo, o Pirula estudou, fez faculdade, ficava lá o dia inteiro estudando nos livros. Pirula, vamos tomar uma cervejinha? Não, mas eu tenho que estudar pra prova, porque hoje vai ter prova sobre o período Jurássico, sei lá. Ficava lá estudando, com a cara nos livros, comprando o livro, pegando o livro emprestado, indo em biblioteca fazer pesquisa. O cara fica anos numa faculdade estudando. Aí chega alguém que é completamente ignorante naquela área. Lembrando que ignorante é a pessoa que desconhece. Solta uma pérola que não tem nada a ver com a área de conhecimento da pessoa e ainda acha que a pessoa está errada. Então, o conhecimento não precisa mais de estudo. É só eu pegar, por exemplo, achar o que eu quiser e pronto. Ah, eu acho que a Terra é plana, como tem agora milhares aí. Não precisa estudar, não precisa estudar física, não precisa estudar gravidade, não precisa estudar geometria, astronomia. É só achar que a Terra é plana, fazer um bando de estudos aí falsos e pronto. Esse é o problema, pessoal. Agora, no comentário desse rapaz aqui, que ele falou que eu sou escravo do PT, eu respondi pra ele assim, você é um alienado que odeia o PT por mentiras e ainda subestima a minha inteligência. Eu não vou odiar o PT por mentiras. Pra isso, eu estudei. Porque uma coisa é você achar, ter uma percepção da realidade. Outra coisa é a realidade como ela é. Então, o que eu fiz? No outro canal de política, eu já até separei pra não ficar falando de política nesse canal, eu fiz um dossiê lá mostrando a farsa da Lava Jato. Tanto que saiu ontem uma matéria que um dos objetivos da Lava Jato, a pedido dos americanos, era quebrar o Debreche. Eu falei isso naquele dossiê que eu fiz antes de sair a matéria. Porque isso já ficou mais claro como água. Nós temos denúncias aí, como por exemplo, Tacla Duran, Tony Garcia, Odebrecht e tanto outros falando que aquilo ali era uma máfia. Aquilo ali era uma grande conspiração política. E com o dedo dos americanos. O processo do Lula, eu já fiz vídeo, tanto nesse canal quanto no outro, e perguntei e ninguém responde. Eu falei, o que o Lula roubou exatamente? Ele roubou a sua carteira? Ele roubou o seu carro? Ele entrou na sua casa e roubou alguma coisa? Eles não sabem o que o Lula roubou. Só vem aquelas mentiras. Ah, mas Petrola, não, não, não. Eu já expliquei tudo isso, não vou explicar de novo, tá? Mas eles não têm nem sequer o trabalho de estudar. Lê o processo. Eu li o processo. Ciro Gomes lê o processo. Gilmar Mendes lê o processo. Quer ver quem mais? Tanto o Zanin lê o processo. Várias pessoas lêem o processo, até porque o processo é público. Qualquer pessoa que saiba ler português, pode procurar aí no Google o processo que condenou o Lula e pode ler o processo. Eu li o processo. Eu falei, cadê a prova? O Reinaldo Azevedo lê o processo mais de uma vez, perguntou 500 vezes para o Moro, cadê a prova? A única coisa que o Moro fala, ah, é um processo de mais de 100 páginas, você tem que procurar, está lá, uma série de evidências. Evidências não é prova. Até porque por evidências eu poderia dizer que a Terra é plana. Isso é prova? Não. Então a pessoa não tem nem sequer o trabalho de ler um processo, ou de ao menos ver um vídeo meu já, porque eu já li e tive o trabalho de dar uma resumida para a pessoa. A pessoa não tem nem sequer o trabalho e a pessoa subestima a minha inteligência. É que nesses exemplos que eu falei para vocês aí, é o mesmo que o Eberlin chegar para o Pirula e falar, você está errado, você não sabe nada de paleontologia. O cara ficou anos e anos ali debruçado em livros, chega alguém que não estudou, você está errado. E a mesma coisa é isso. E fiquei mais de ano estudando, fazendo artigo de jornal, lendo o processo, ao mesmo tempo que eu fazia vídeo aqui no canal, aí depois chega alguém que nem sequer lê um processo, chega e fala, você é um escravo do PT. É complicado essa questão política que atingiu o Brasil, pessoal. É complicado. Aí quando você pergunta, tá, o que o Lula roubou exatamente então? Vamos lá. Se alguém me trouxer aqui no comentário uma prova de algo que o Lula tenha roubado, eu sou o primeiro a fazer um vídeo falando do Lula ladrão. Agora, cadê a prova? Cadê? Cadê os dados? 26 processos, ele só foi condenado em dois. Um foi porque ele foi visitar um triplex que já tinha ido a leilão, tá? Olha que bizarro. E o outro é um sítio que aquela juíza Gabriela Harris só copiou a sentença do Lula. Ela não teve nem o trabalho de mudar a palavra triplex e sítio. Ela só copiou a sentença dele. Isso é prova? Então não dá, né, pessoal? Então, finalizando aqui o vídeo, até porque aqui tem óculos, tá uma barulheira, é gato, me anda. Uma hora eu tinha que dar um jeito de arrumar um estúdio pra mim. Se as pessoas colaborassem comigo, eu alugava um quartinho, alguma coisa, e fazia um estúdio. Mas, enfim, eu vou encerrar aqui o vídeo, então, por isso. Só digo pra vocês, pessoal, todos nós somos ignorantes. Isso não é nenhum problema, não é nenhum defeito. Eu sou ignorante em mecânico, eu sou ignorante em medicina, eu sou ignorante em química, eu sou um completo ignorante em física, e várias outras áreas eu sou um completo ignorante. Mas só que eu não me meto nas áreas que eu sou ignorante, e eu respeito as pessoas que estudaram essas áreas, que passaram horas e horas ali estudando. Porque se nós temos esse progresso hoje, nessa era que nós estamos, é graças a pessoas que estudaram. Como é que um avião voa? Eu não sei. Mas um físico estudou pra descobrir como é que faz uma aerodinâmica de uma aeronave. Então eu tenho que respeitar ele por isso. Porque ele consegue planejar uma ave, uma ave, um avião que consegue voar pelos áreas. O físico estudou pra isso, eu não, eu sou um completo ignorante. Eu só usufruo de algo que ele desenvolveu e estudou pra isso. A mesma coisa na minha área, a teologia. Esse mesmo cara que projetou um avião, ele pode ser um ignorante em teologia, não saber nada de Bíblia. Ele pode vir aqui no meu canal, ver um vídeo meu e falar, porra, aprendi umas coisas que eu não sabia. Legal. Não tem nenhum problema. Todos nós somos ignorantes. Agora o problema é subestimar a inteligência dos outros, pessoal. Isso é extremamente desagradável. Como se fosse todo mundo burro, e só aquela pessoa que não estudou o assunto fosse o dono da verdade. Ah, eu descobri a roda. Eu sou um gênio. Não, pessoal. Infelizmente, tem muita gente que estuda, estudou muito por aí, e que estudaram nas suas áreas, e elas têm a mesma ótica que eu. Tá bom? Fica a dica aí pra todos. Quem gostou do vídeo, dá like aí, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Mais a todos.